E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Olha com quem eu tô aqui hoje, com a Laura Fontana. Oi gente, tudo bem? Ela tá aqui do meu lado no computador que a gente tá no Skype e gravando o vídeo ao mesmo tempo, olha como a gente é multitarefa, né Laura? Tecnologia aqui, né? Sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo super diferente aqui no canal. A gente queria juntar um pouco do conteúdo da Laura com o meu conteúdo, que a Laura fala de maquiagem, fala... Agora tem até vídeo de looks no seu canal também, né Laura? Pois então, tô diferenciando um pouco. Sim, tá tendo veda lá no canal da Laura agora em agosto, então tem vídeos todos os dias lá no canal dela, né Laura? Isso aí, tem bastante conteúdo diferenciado, bastante coisa legal, divertida, mistura um pouco maquiagem, cuidados com a pele, enfim. É uma loucura por lá. Tá bem diversificado, gente. Vale a pena seguir a Laura lá no canal dela. Então a gente queria juntar essa coisa de maquiagem com o Disney, né? Que a gente fala bastante aqui no canal. E a gente chegou à conclusão de que a gente vai fazer o quê hoje, Laura? Uma make babado, inspiradas no filme de Mulan, né? Que tá aí em lançamento. Sim, e pelo que eu vi, o filme vai... O filme era pra estrear em março, né? Mulan, o live action. Mas agora com a chegada do Disney+, que vai acontecer agora em novembro aqui no Brasil, o filme vai ser lançado nessa plataforma da Disney, então a gente já vai ter acesso ao filme também. Aí a gente já quis aproveitar e fazer uma make inspirada. Exatamente. Tô muito nervosa porque como que vai acontecer? A Laura vai me ensinar a fazer essa make, mas eu só vou ouvi-la, certo? Eu vou ficar aqui, vou fazer a make, reproduzindo, mas eu vou ficar com o fone aqui ouvindo o que ela tá fazendo, mas eu não vou ver ela. Então vai ser, tipo assim, bem complicado. Vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Já quem conhece o canal já sabe que eu tenho que passar um mico, senão não é a Mari Ramos fazendo um vídeo aqui no canal. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, aproveita e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as postagens aqui que eu faço no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Já deixa o seu like, porque a coisa aqui, tecnologia, a gente tá se quebrando aqui. Então já deixa já logo no início o seu like aí por todo esse trabalho que a gente tá fazendo com muito carinho. Sim, exatamente. E eu já quero falar, gente, que vai sair um vídeo nosso no canal da Lau também. Então se você tá vendo esse vídeo, já entra no link do canal dela, que vai tá no card aqui em cima e também na descrição. A gente vai falar um pouquinho sobre Disney e vamos conversar um pouquinho sobre as nossas experiências por lá. Então, se você já curtiu esse tipo de assunto, já corre lá pra conferir. Isso mesmo. Bom, tô pronta. Bora lá. Tô nervosa. Eu também. Você tem hidratante aí, Mari? Tenho. Então você vai pegar o seu hidratante. Ó, eu tenho esse aqui da Nivea, ó. Eu não uso muito, mas eu tenho ele. Ah, o meu é da Nivea também, mas o meu é outro potinho, ó. E, Lau, tem alguma diferença entre esse aqui que eu tenho e o seu? É que esse meu aqui, ele é menos oleoso. Ah. Eu acho que esse aí, ele é um pouquinho mais pesado. Eu já usei esse seu, só que pra minha pele não deu. Porque como a minha pele é muito oleosa, ele me deu muita espinha. Então esse que eu uso, ele é uma fórmula menos oleosa. Ai, gente, vou até procurar esse daí. Segundo conversamos aí, você tem um primer, né? Tenho esse daqui. Que você usa também como base, é isso? É, na verdade eu uso mais ele como corretivo, porque eu não sou muito de usar base. Então, tipo assim, eu não faço o rosto inteiro, sabe? Eu faço mais essas partes que são mais, por exemplo, olheira, essa parte do olho e o nariz, que eu falo que eu coloco mais. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu peguei uma base minha mais leve. Tá. Daí ela vai ficar um pouquinho, uma pele mais leve como a sua. Tá. Tá, que daí como você não usa muito base, acho que vai fechar mais ou menos. A que eu vou usar é essa aqui, da Cover Plus. E a minha é essa aqui, da MAC. Ai, gente, parece que quando a gente vai gravar essas, a gente esquece tudo que a gente faz. No dia a dia. A agonia que daí, como você não pode olhar, parece que vai errar, né? É. Aí parece que, tipo assim, eu tô fazendo tudo errado. Mas aí dá certo. Pensei numa maquiagem bem legal, vai ficar um look bem bacana. Eu tenho muita dificuldade, Lau, assim, tipo, fazer coisas... Eu sou meio que... Eu não ouso muito, sabe? Nas minhas makes, quando eu faço. Eu faço aquele básico, tipo, pra poder gravar, pra poder fazer minhas coisas. O naturalzinho, né? É, o naturalzinho. Mas fico nisso, sabe? Nada de usar cores extravagantes, assim, porque eu tenho certeza que eu vou errar quando eu vou usar. Não, mas vai funcionar. Segue os passos aqui, que a gente vai fazer dar certo. Mas então você passa o delineador. Você gosta de delineador? Eu gosto. Eu gosto bastante. Eu apanho um pouquinho no delineado, mas ele sai. Ai, eu vejo essas makes, super sai. Ele demora, mas ele sai. Nunca fiz com essa luz, assim, também. Então parece que, tipo, tá... Tá muito mais do que eu faço. Aí agora você vai direto pro pó, é isso? É. Tem alguma coisa antes que parece normalmente? Não, eu coloco o corretivo, mas aí como a gente tá fazendo uma pele mais natural, a gente vai pro pó. Tá. Beleza? Beleza. Eu tô usando aqui, eu vou pegar um pó aqui meu, esse é o da Essence, ó. Tá. E o meu pó, ele tá... Gente, acho que alguém vai se identificar comigo, porque olha o meu pó, coitado. Ai, já cheguei nessa situação. Já chegou? Ele tá, tipo assim, no pó da rabiola, gente. Eu tenho que fazer uma força, assim, pra sair. Eu tinha um da Vult, que eu usava tanto que ele chegou nesse ponto. E aí eu, assim, eu ficava ali esfregando até não ter mais. Sim. E aí tem aquele ponto também que o pó quebra, né? Aí acabou a vida. Aí já era. É verdade. Agora a gente vai pro olho, porque daí como a gente já passou o pó aqui na pele, não tem problema de manchar. Tá. Então vamos lá. Agora que são elas. Foco, força e fé. Foco, força e fé. Vamos lá. Né? Eu peguei uma paleta aqui, mais ou menos com os tons de uma paleta que tu me mandou. Sim. Que a minha é a Bifébulos, que tem alguns tons aqui avermelhados, que vai dar pra fazer o que eu tô pensando em fazer. E a minha é essa daqui da NYX, né? Essa que a gente combinou. Isso, essa mesmo. Aí eu vou pegar, Mari, um tonzinho que tiver aí, mais amarronzado assim, ó. Esse... Meio pro vermelho? Isso, ó. Tá, tá. Amarronzado, meio puxado pro vermelho. Tá bom. Ele é meio escuro, né? Isso, é. A chance de errar é grande, então, né? Olha aí, vou botar bem pertinho pra te ver. Pode pegar a sombra e dar uma batidinha assim, ó, pra ela não... Tá. ...no vir muito. E não manchar. Muito profissional. Isso. E agora pode ir indo lá no cantinho externo do olho aqui, ó. Bem lá no cantinho e vai fazendo bolinhas. Curso profissional de making. Muito isso. Você sabe que eu nunca tive paciência pra fazer essas coisas assim, mas... Porque tem que ter paciência, né? Tipo, você tem que ter... Tem, tem. E tem... Porque, assim, não dá pra você já fazer o negócio. Você tem que ir indo aos pouquinhos, né? Pra fazer... Tem que ir construindo a cor, né? Sim, eu nunca soube fazer isso. Mas o que a gente faz? Deixar só no cantinho... Assim, tu vai colocando mais pro cantinho externo e puxa só um pouquinho pro meio. Não muito, tá? Mas pode puxar, assim, o restinho quando tu for esfumar, mais pro meio. O restinho um pouquinho pra cima também, só pra dar uma corzinha. Não precisa marcar muito lá em cima. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Tem dois olhos, né? É, dos dois. Ai, mas é treino, tá? Eu no começo, eu apanhava. Sério? Hoje é mais rapidinho, é mais prático. Mas no começo não era fácil, não. Ai, meu Deus. Achei que um olho ficou melhor que o outro. Tem dessas também? Eu tenho um olho... O meu sempre acontece isso. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu faço a maquiagem e sempre tem um olho que fica... Perfeito, né? ... diferente do outro. Um fica lindo, o outro sempre tem um defeito. Olha, mas eu acho que eu não tô tão ruim assim, não, viu? Eu acho que eu tô pior. Aí, eu vou pegar um marrom que é um pouco mais quente. Ele também é um marrom, só que ele vai vir um pouquinho mais claro e mais quente. Vou mostrar aqui, ó. E já mostro pra ti aí, Mari. Ó, esse aqui de baixo. Ele esquenta um pouquinho mais. Tipo esse daqui, ó. Isso, isso aí. Isso aí. Aí, agora, a gente vai colocar ele por cima desse pra gente construir uma corzinha, tá? Por cima desse que a gente passou. Com o mesmo pincel? Pode ser com o mesmo pincel. Aí, é o mesmo esquema que a gente fez no outro. É só pra construir mesmo uma corzinha. Tá. Eu gosto sempre de começar com o marrom como base, porque daí depois, a hora que a gente coloca uma cor mais forte, fica mais fácil pra esfumar, porque tem uma base ali embaixo. Ah, tá. Porque se eu for, tipo, direto com uma cor forte, é mais difícil de trabalhar, de deixar um bom acabamento, sabe? Então, eu sempre costumo começar com cores assim e vou fazendo. Até o próprio olho preto eu começo assim. Nossa, o olho preto que é também o intimidador, né, das pessoas. O olho preto eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, mas ele sai. Nossa, eu morro de medo de usar preto. Preto é aquela cor, assim, na paleta, que fica forever. É o que menos gasta. É o que menos gasta, eu também. Então, agora, a gente já entra com um vermelho, tá? Tem um vermelho aí na paleta. Tem, mas ele... É... Tá. Esse aqui pode ser? Pode ser. Tá. Pode ser. Então, vamos lá. Aí, agora, esse vermelho pode ser com o mesmo pincel, tá, Mari? Tá. E aí, agora, a gente vai começar depositando mais onde... É, mais aqui na pálpebra móvel aqui, tá? Mais no meio do olho. Tá. E a gente vai depositar. Que é só... Só depositar. É só tchuk. Isso mesmo. E depois a gente vai esfumar. Mas primeiro a gente vai depositar ele pra cor pegar bem ali em cima, tá? Gente... Não precisa ir muito lá pro canto interno, é mais no meio mesmo do olho. Tá. Aí, tu pode ir pegando sombra conforme tu vê que dá pra pôr mais, pode pôr mais, tá? Tá. Pra pigmentar mais. E olha como cada coisa faz diferença, né? Tipo assim... Faz. É... Depositar, esfumar, tipo, cada cor tem uma função e realmente... Faz toda a diferença. Aí, agora, se você viu que chegou na cor vermelha assim que você queria, pode dando só uma esfumadinha assim em cima... Tá. Pra ela ir se misturando um pouquinho. Olha lá, a gente vai ter que ver de você... É... De eu contratar você pra sempre que eu for fazer uma make, você ir ficar dando... Os passos pra mim, porque... Só assim pra eu conseguir. Eu já tô me sentindo uma mulanja. Eu nem uso a maquiagem, mas aí eu já tô no filme. É, eu nem uso a maquiagem. Gente, vai comentando aí no vídeo se vocês estão achando que tá ficando parecida, se vocês estão achando que não tá nada a ver. Comenta aí o que vocês estão achando. Agora, se você tem um brilho mais puxado pro vermelho nessa corrente, acho que tem um ali, né? Esse aqui, ó. Tá. Então é esse que a gente vai usar. Eu vou usar esse aqui, gente, ó. É bem parecido com o da Magi. Bem parecido. Tá. Então vamos lá. Pode pegar com o dedo, tá? Porque é mais fácil, pega mais fácil. E aí pode ir colocando da parte ali onde a gente aplicou do vermelho, indo em direção, não muito, mas indo em direção pro interno, tá? Tá. Aqui tá dando bom, e aí? Aqui tá também, eu não tô achando, viu? Então tá bom. Eu tô tentando, né, gente? Isso que é o importante. Já começou sujeira, já sujei meu nariz, já... Já tá uma beleza. Ah, eu... É porque eu... Como eu faço sempre, eu vou aprender. E aí vou vendo que a coisa vai ficando... Vou tentando adaptar. Aí, você pode pegar aquele mesmo pincel que a gente tava usando, só pra dar uma esfumadinha nesse brilho que a gente colocou. Sem nada mesmo, tá? Só pra ele ir se misturando um pouquinho com as outras cores que a gente já usa. Olha que legal, ele mistura mesmo. Aham. Sempre que eu vou fazer esfumar, dá errado. Eu não sei porque hoje tá dando certo. Ele é a Laura, eu acho, viu? Bom, eu não sei se tá, mas tá tranquilo, assim, de fazer. Tô achando bem... As instruções estão bem boas, tô captando bem... Bem explicado, bem didático, né? Bem didático, assim, era o que eu precisava mesmo. A gente vai usar... Tem esse um pincel mais pequenininho aí? Nesse estilinho assim, ó. Tenho, acho que eu tenho. Deixa eu ver. Pode ser esse daqui, ó? Pode, pode ser esse. Então, você vai pegar essa cor clarinha, mais puxada ali pra um amarelo, né? Mais douradinha. E vai lá no cantinho interno mesmo do olho, lá no comecinho. E vai juntando ela com aquele vermelho mais brilhoso que a gente usou. Nossa, ficou chique. Eu adoro iluminar esse cantinho. É tudo, né? Parece da outra cara. Dá, dá outra cara. E sombra de brilho é tudo. Ai, é. Nossa, você pode estar num dia super triste. Você coloca uma sombra de brilho e você é outra pessoa. Então, aqui embaixo, aqui em cima, a gente finalizou. Gente! Tá pronto em cima. Agora a gente vai pra baixo. Tá. Aí, caiu alguma sombra embaixo? Como que tá? Não. Pera aí, deixa eu... Talvez tenha caído, tipo, uns pinguinhos, assim. Mas não muito, não muito. Pode vir com um pincelzinho de pó. Só dando uma varridinha pra limpar mesmo se caiu alguma coisa. Agora, pode vir com um pincelzinho menorzinho. Eu vou usar esse aqui, ó. Não sei se tem um... Ah, tá. É tipo de esfumar também? Pode ser esse daqui? É tipo de esfumar, só que... Isso, pode ser esse. Pode ser esse. E aí, a gente vai usar aquele primeiro marrom que a gente usou, que era um marrom mais escuro. Tá. Lembro. Então, a gente vai usar ele ali embaixo. Pode tirar um pouquinho do excesso. E puxar com aquele marrom que tá lá no final. Calma, a gente vai colocar embaixo do olho? Isso. Na parte de baixo. Menina, será que eu não vou ficar parecendo um panda? Bem rente, bem rente ali aos cílios inferiores, puxando lá desde o marrom externo que a gente usou. Tá. Ai, Léo, seja o que Deus quiser. Essa parte de baixo, eu não sei se tá muito boa, mas... Não, esfuma, 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 esfuma. Qualquer coisa esfuma. Qualquer coisa esfuma. Ai, gente, quem comentar que eu tô parecendo um panda, eu vou ficar muito chateada. Bora pro danineado, então? Bora. Aí, a gente pode fazer a opção de fazer gatinho, ou a gente pode só fazer ele normalzinho pra fazer o acabamento pros cílios postiços. O que que tu prefere fazer? Gatinho é tipo assim, só puxado, né? É, ele é puxado. Tá, eu... Tá, posso tentar fazer esse? Não tem problema. Então tá, pra mim... Tá bom, vai. Pra mim, eu não faço. Vamos de desafios, vamos de desafios. Então, vamos lá. Essa é a hora do silêncio. Sempre eu tenho esse perigo também de fazer um delinhado, e sempre um lado fica diferente do outro. Aí eu tenho que ficar... Como eu sempre, filho. Tenho que ficar consertando, assim. Quando vê, tá enorme. É! Pode passar máscara de cílios. Ai, eu amo essa parte. Eu também amo. Então agora é a hora H dos cílios. Ai, a hora dos cílios. Ai, mas eu não tenho tanta prática, viu, pra calar os cílios. Eu venho sempre com a pinça. Parece que eu vou dar olho com isso. Eu também. Eu vou com a pinça também. O da Thelma... Tem essa... Tem a ver, tipo assim, de... É... Deixar a cola... Como é que fala? Secar? É, secar antes. Tem a ver. Essa minha, ela seca bem rápido. Então eu logo já coloco ela. Mas dependendo da cola, tem a ver sim. Acho que, meu Deus, não sei. Tem um aqui que tá meio problemático. Sempre tem um... Teve vezes assim... Eu tenho uma relação de amor e ódio com os cílios postiços. Porque às vezes... Ai, eu também. Às vezes eu tô, tipo assim, imaginando um look, nossa, vai ficar demais com os cílios postiços. Não sei o que, é pra festa, essas coisas assim. Aí eu vou colocar... Eu não tô no dia de colocar os cílios postiços. Daí eu falo, ai não, não vou ser mesmo. Deixe. Não vou conseguir. Eu tenho a hora que de tanto eu ficar ali em cima, chega a estragar até a maquiagem. Sério? Porque eu erro, erro, erro e não vai. Agora é mais difícil isso acontecer. Mas uma vez, eu ficava tanto em cima de colar, de colar, de colar, tira e bota de novo, tira e bota de novo, que chegava a estragar tudo. Ai, eu odeio o quanto acontece. Tens um blush aí, Mari? Tenho, mas o meu blush, assim, é um pancake, assim, que eu tenho, que eu uso, mas eu passo bem pouquinho, sabe? Olha a cor. Ai, que lindo! É lindo! Sério? Lindo! Gente, eu morri de vergonha de mostrar meu blush. Vou usar esse da NYX aqui, ó. Só pra dar um ar de saúde. Tá, vamos usar o iluminador. Uh, adoro! Aqui no alto aqui, ó, da bochecha. Eu gosto de passar aqui no nariz e um pouquinho no queixo, eu gosto também. Já fez um curso aqui, profissional. E, ó, tem tutorial desse jeito lá no seu YouTube também, né? Tem, tem vários tutoriais lá no meu canal. Make rosa, make azul, make... Enfim, tem várias e várias makes completas lá. Amo! Batom, eu sempre acho um ponto torto na minha boca. Ah, eu também. Toda vez, né? Eu fico assim, meu Deus, aqui tá torto, vou ter que igualar. Aí, quando eu vou arrumar, eu pioro mais do que antes. Então, finalizamos a nossa maquiagem, olha aí. Ai, gente, eu não acredito. Laura, eu tô me sentindo, gente. Olha aqui pra mim, deixa eu ver. Olha! Não, não precisa saber pra mim. Calma, deixa eu pegar o computador aqui pra você ver. Uau, ficou linda! Eu tô amando esse tutorial todo dia, a gente vai combinar de fazer esse encontro. A gente precisa fazer isso mais vezes. A gente precisa fazer mais vezes, gente. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você gostou da Lau aqui no canal. Quais outras makes vocês gostariam de ver aqui, inspiradas em filmes da Disney, né? Isso aí! Em séries, quem sabe a gente faz alguma coisa desse jeito. O que você achou, Mari? Eu amei! Eu amei, eu tô apaixonada, assim. Nossa, e assim, eu tô até meio que orgulhosa de mim mesma, porque eu nem sabia que ela era capaz de fazer isso também. Ficou linda. Mas com uma boa, com uma boa, com uma boa pessoa, assim, guiando a gente, é óbvio que dá certo, né? Vamos comparar, Lau, você mostrando a sua make aí e eu mostrando a minha. Então, vamos lá, Lau. Pra ver como é que ficou, o que vocês acharam, se teve muita diferença, se deu pra ficar parecido. Ai, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito contente mesmo, poder estar aqui contigo, muito feliz mesmo. Ai, eu também, Lau, fiquei muito feliz, muito feliz que você aceitou fazer essa collab. Gente, não esquece que tem vídeo lá no canal da Lau também, viu? É, que a gente vai fazer agora, a gente vai tirar essa maquiagem, né, Lau? A gente vai demaquilar e conversar, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, não perca, vai lá no canal dela, já se inscreve, que tem muito conteúdo bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação, compartilhar com um amigo. E um beijo e até a próxima. Tchau!